E as queimadas, mais uma vez, pioraram a qualidade do ar na região. Hoje em Rio Preto, uma área ao lado de um condomínio, de um conjunto ali de condomínios, aliás, na zona leste da cidade, foi atingida pelo fogo. O fogo se espalhou rapidamente pelo canavial. Em poucos minutos, a altura das chamas surpreendeu. O local onde incêndio aconteceu fica ao lado dos Parques da Liberdade, na região leste de Rio Preto. Bombeiros foram chamados para controlar o fogo, que contaram com a ajuda de caminhões-pipa de uma usina. A empresa disse que a área onde o incêndio ocorreu trata-se de uma parceria agrícola. Foram utilizados três caminhões próprios da usina e dois do corpo de bombeiros. As chamas chegaram a queimar postes de energia elétrica. E o fogo chegou próximo da rede de alta tensão, que fornece boa parte da energia de toda a cidade. As causas do incêndio vão ser investigadas.